Aqui eu trouxe a questão do roxo, justamente por causa desse livro que fala do roxo como... Ele tem vários significados, mas muita gente fala que em alguns filmes esse roxo é usado para anunciar uma morte próxima ou a morte de algo, de alguma coisa, uma mudança muito drástica. Aqui no Gladiador isso acontece depois que ele usa esse manto roxo. E no Chicago também, que é um filme que fala muito de morte, porque elas mataram os seus maridos, enfim. E daí já é um pouco diferente, não é no figurino, na luz. É, e a luz acaba também fazendo parte do cenário, então não nos confunde, mas ao mesmo tempo ajuda a transmitir essa sensação. Talvez no filme do Gladiador fique muito mais visível, menos sutil, como tu colocou antes, porque ele usa uma capa e ele morre. E ali é muito mais... Aqui é muito mais sutil, porque essas cores estão relacionadas ao espaço que elas ficam. Então, essa tua análise de trazer o roxo enquanto uma ideia de morte, algo que se aproxima, algo que se modifica, tem no sentido do roxo como um esotérico, né? Ele está relacionado às bruxas, está relacionado à magia também, né? Então, dá para se trabalhar de várias e várias formas. Tchau, tchau.